Hoje eu vou fazer uma panquequinha de banana Amassar toda a banana e já mostro pra vocês Amassar a banana e vou quebrar E agora eu vou mexer aqui E agora eu vou fazer uma panqueca de banana E agora eu vou fazer uma panqueca de banana E agora eu vou fazer uma panqueca de banana E agora eu vou fazer uma panqueca de banana Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.